Oi gente, amigas, gente abençoada do Senhor, graças e paz a vocês, a todos que estão assistindo este vídeo. Eu sou o pastor Wagner Mendonça, 2021, estamos juntos para mais um vídeo. Estou aqui junto hoje aqui com o nosso amigo, irmão de fé aqui, o evangelista Marcos, que é lá da cidade Nova Friburgo, faz parte também do nosso Ministério da Igreja Fonte Vida e Fé. Nessa noite, você pode estar pensando, ué, está no escuro por quê? Estamos subindo um monte, estamos aqui já um bom pedacinho aqui no comecinho do monte aqui, e se der para você ver mais ou menos, nós vamos subir essa escuridão todinha aí para cima, ok? Chega no meio do caminho, eu faço mais outro vídeo, ok? Daqui a pouquinho tem o teletransporte. Oi, seu meu querido, seu minha querida, estamos aqui subindo um monte aqui nessa noite aqui e eu quero convidar você para se inscrever no canal, curtir este vídeo, que vai ser uma benção. Estou aqui ainda com o meu amigo e evangelista Marcos aqui, já estamos aqui. Pai do Senhor, um abraço para todos, nós estamos subindo aqui para poder estar buscando a presença de Deus, estar orando para o povo desse Brasil todo, para a gente ver se acaba logo esse Covid-19 aí, que todo mundo seja abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor para todos. Amém. E é isso aí, estamos subindo. Não sei se vai dar para pegar na câmera aí direitinho. Olha a altura que nós já estamos aqui, do monte. Estamos bem alta aqui, numa parte aqui bem alta já. Ali já é o lado, da onde estou mostrando aqui, o lado do centro da cidade, né? Centro aqui de Cachores Macacu, os outros bairros aqui. E vai ser uma benção, vai ser uma benção. Nós chegando lá em cima lá, eu creio que Deus vai falar tremendamente aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, ok? A palavra do Senhor, ela diz, esforça-te que eu te ajudarei. Deus, Ele nunca disse que seria fácil a tua luta, a tua jornada aqui na Terra, mas Ele mandou a gente se esforçar, porque Ele estaria nos ajudando, ok? Então, meu irmão, então, minha irmã, nós estamos fazendo isso. Nós estamos querendo buscar poder de Deus, estamos querendo buscar renovo, estamos querendo se livrar, como o evangelista tinha mencionado, dessa praga chamada Covid-19. Então, nós temos que buscar. Se o povo brasileiro aqui, mundial, eles pegassem e começasse a buscar mais a Deus, com certeza o Covid já tinha acabado, ok? Então, nós estamos aqui para buscar, estamos fazendo a nossa parte, ok? Estamos fazendo a nossa parte, como diz a palavra do Senhor. Então, nós estamos aqui, de todo o nosso coração, aqui, buscando a Deus, subindo alto deste monte. Você aí não dá para perceber, né? Ainda não temos essa tecnologia. Mas, se você saber, o frio que faz aqui, são dois climas. Quando nós estamos subindo, porque aqui é alto, abençoa, começa a esquentar, está aqui na brusa de frio, já até larguei aqui de lado aqui, estou só com a brusa comum aqui, porque você está subindo, você sente calor, parou, o frio vem tremendo. Mas, por que isso, pastor, o que o senhor está fazendo? É para buscar a Deus, é para buscar o poder de Deus, para ser renovado. E é isso que o povo tem que fazer, é buscar cada dia mais a Deus. A solução é Deus, através de Jesus Cristo, ok? Então, vamos subir, evangelista? Vamos, vamos acabar de subir o nome do Senhor Jesus Cristo, para a gente chegar em cima e a gente fazer um novo vídeo lá para vocês e estar acompanhando no canal do pastor Wagner Mendonça. Isso aí, ó. Se inscreve no canal. Wagner Mendonça 2021. Compartilha esse vídeo aí. Se inscreva no canal. Chame aí pessoas aí, sua família, para se inscrever. Como eu disse e digo sempre, esse canal aqui, ele é de variedades. Ele não é só um canal assim, como eu posso dizer assim, só de palavra, de Deus, mas o essencial é a palavra, como nós estamos aqui fazendo aqui. É mostrar que Jesus é o caminho à verdade e à vida. Mas, também, nós temos aí culinária, que eu estou devendo no canal ainda, que eu falei que eu ia fazer, mais brincadeiras, e muitas outras coisas, como eu digo sempre, que nós fazemos aí. Brincadeira, passeios, como o povo tem acompanhado aí. Então, aguardo você, querido. Se inscreva no canal Wagner Mendonça 2021. Daqui a pouquinho nós vamos aí, mostrar mais no vídeo. Vamos fazer um teletransporte agora. Ufa, ui. É isso aí, meu irmão, é isso aí, minha irmã. Chegamos aqui no cume deste monte. Você é o fundo aí, você pode estar vendo aí as luzinhas lá embaixo. Ok? É que nós chegamos aqui no Monte Santo do Senhor. Eu quero aqui convidar você agora, na sua casa, no seu lar, a orar junto comigo, nesse momento. Ok? Vamos orar em nome do Senhor Jesus, evangelista. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, esse momento, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela nossa chegada, meu Pai, neste alto deste monte. É verdade, meu Pai. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, aqueles, Senhor, que estão assistindo, Senhor, este vídeo. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor venha abençoar também, meu Deus, aqueles, Senhor, que irão se inscrever no canal, Senhor. Aqueles também, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha abençoar aquelas pessoas, meu Pai, que também, Senhor, estarão ali, meu Pai, compartilhando este vídeo. Aleluia, glória a Deus. Convidando as pessoas, Senhor, para estarem aqui também, Senhor. É verdade, meu Pai, aleluia. Pai, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa cidade, Senhor, Cachoeiras de Macacu, abençoa a nossa nação brasileira, nosso estado do Rio de Janeiro, Senhor. Abençoa, Senhor, não somente o Brasil, mas todo mundo, Senhor, que nesse momento tem passado, Senhor, esse momento de pandemia com a Covid-19, Senhor. Pai, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer renovação, meu Deus, do Teu poder, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Te agradecemos, amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus. Queridos, como é bom. Aleluia. Como é bom e maravilhoso estarmos aqui na presença do Senhor. Há muito tempo aí, tem bastante tempo que eu não soube um monte aqui com o Evangelista, não é, Evangelista? Há bastante tempo aí. Nós não subimos no monte junto, porque essa pandemia, ele mora lá em Nova Friburgo. Os cultos lá, como é no lar, achamos lá de melhor, né? Não está realizando o culto aí por causa de contaminação dentro do lar dele. Então, é momentaneamente parado lá, mas a nossa igreja de Cachorro e Macacu está funcionando a todo o vapor. E desde já quero te fazer um convite, meu irmão, minha irmã. A nossa igreja fica ali localizada na rua Nicanor Pinto, número 58, na entrada do bairro da Boa Vista. Antes de você descer o ladeirão do asfalto, logo no começo. Aleluia, agora é a Deus. Igreja, fonte, vida e fé em Cachoeiras e Macacu, na entrada do bairro da Boa Vista. Oh, glória a Deus. Pastor, quais os dias de culto lá, pastor? Eu te falo, às quintas-feiras, a partir das 19 horas e 30 minutos e aos domingos, às 18 horas e 30 minutos. Ok? Então, você é o nosso convidado especial. Você que é de Nofriburgo, Guapimirim, Itaboraí, Terezópolis. Você que é de todo o Brasil, quer nos fazer uma visita? Então, está aí o endereço que eu te falei, que eu te passei aqui agora. Ok, meu irmão? Ok, minha irmã? Deus, Ele quer te abençoar a tua vida nessa noite. Então, você que quer ser o colaborador dessa obra, dessa igreja, eu vou deixar na descrição aí o número do Pix, para você fazer o seu depósito aí e nos ajudar aí. Ajudar a vida do pastor Wagner Mendoza e do Ministério da Igreja Fonte Vida e Fé. Ok? Eu vou deixar o Pix na descrição. Você que quer nos ajudar aí, com qualquer valor. Ah, pastor, eu vou doar um real. Amém. Glória a Deus. Nos ajuda a manter nosso aluguel ali. Ai, aleluia. Glória a Deus. A manter este canal também, ok? Porque toda oferta que você nos ajudar aí, você vai estar ajudando a manter este canal e também vai estar nos ajudando ali a manter a obra ali da Igreja Fonte Vida e Fé. Ok, querido? Ok, minha querida? Que Deus, Ele venha nos abençoar a nossa vida. Que Deus, Ele venha abençoar nossos caminhos em nome do Senhor Jesus, ok? Para o vídeo não ficar muito grande, assista aí a parte 2 desse vídeo, ok? Valeu? Fui! Fui!